E aí galera do canal do NIF, boa tarde, ó Tô fazendo pra vocês aí Perfuração de orelha de criança recém-nascida Aqui na loja a gente faz bastante, tá? Eu uso o método System 75 Ele é muito bom Não vou falar que é indolor porque não tem como falar uma coisa dessa Já vem um dispositivo com brinquinho esterilizado É um dispositivo descartável Você usa na orelha da criança e joga fora, acabou Vou fazer um videozinho pra vocês dar uma olhadinha E já vai acompanhando aí o canal E ver tudo que tá vindo de bom pra vocês Falou! E aí 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 It's the dream It's the dream